Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 8 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Reserve um momento para definir metas claras para o dia seguinte, querido Câncer, enquanto o Sol e a Lua unem forças acima. Essa troca celestial buscará capacitá-lo, embora seja importante que você faça uma lista concisa de tarefas, reconhecendo onde podem surgir obstáculos. Se você está enfrentando lutas pelo poder ou conflitos ocupacionais, as oportunidades de cura podem surgir quando Kiron se torna ativo no meio da manhã, portanto, ofereça um ramo de Oliveira, se necessário. Apenas certifique-se de ter seus negócios em ordem antes que a tarde chegue e Urano fique agitado, ameaçando abalar a vibração. Muitas boas oportunidades estão esperando por você. Mas eles exigem muito comprometimento, o que parece ser uma opção indisponível para você neste momento. Não há problema em você colocar esta oportunidade em espera para um importante evento pessoal. Você é gentil em sua disposição e é isso que o ajuda a se relacionar suavemente com os amigos. Hoje parece ser um dia geralmente normal. Seja na saúde ou na profissão, não há mudanças significativas. Conforme representado pelas cartas, seus planos de viagem podem tomar um rumo extremamente favorável. Você pode antecipar o avanço em sua vida profissional. No entanto, pode haver algumas circunstâncias imprevistas que trazem decepções em seu dia. No entanto, não será particularmente destrutivo. Hoje pode trazer revelações positivas e negativas, então agora é a hora de dar o passo de avanço na carreira que você está pensando. Hoje é favorável para sua carreira e você pode antecipar uma virada feliz. Suas cartas também indicam que você deve ser cauteloso com as coisas que acredita que podem atrapalhar o desenvolvimento de sua carreira. Com o trânsito da lua de hoje, querido câncer, você tende a esperar e ver ou observar, em vez de entrar em ação. Ainda assim, as influências de hoje aumentam sua capacidade de se conectar, ver padrões e encontrar soluções para problemas. É um excelente momento para projetos que se beneficiam de um design bem concebido, pois é onde você se destaca mais agora. Você está altamente alerta ao ambiente ao seu redor e pode aprender muito com seus amigos ou redes agora, ou pode estar orientando alguém. Um gesto ou ato pensativo pode figurar fortemente agora. Algo pode abrir seu coração para maneiras melhores de se relacionar e se conectar. Tarefas mentais podem se beneficiar de sua percepção hoje. Você pode obter mais nutrição e satisfação emocional com seus interesses pessoais e assuntos diários, interações ou comunicações. Este pode ser um dos dias mais agradáveis do mês para você, embora as estrelas tragam a cada signo uma espécie de presente, o seu será mais social e emocionante do que material ou financeiro. Espero que você possa viver com isso e seja grato pela recompensa que vem em seu caminho. O mensageiro Mercúrio está passando pela sua 11ª casa de grupos sociais e comunicações globais, então seu foco está voltado para as pessoas em sua vida. Ao longo do dia, o comunicador cósmico formará um emocionante alinhamento com a intuitiva lua, que manterá a festa do branch até a última chamada. Como La Luna está acampada em seu setor de relacionamento, você pode realmente ter um dia bastante romântico. Mas, como eu disse, hoje não é realmente sobre arregaçar as mangas. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Não deixe que o passado o afaste do seu futuro, câncer. A vida é muito curta para se perguntar o que poderia ter sido, mas você pode ser pego entre fazer algo emocionante ou ficar preso quando Vênus em Leão forma quadratura com o Nodo Norte em Touro e o Nodo Sul em Escorpião. A segurança financeira do que está em vigor versus seguir seus sonhos parece ser a principal questão em sua mente. Em vez de fazer movimentos malucos, use esses quadrados para refletir sobre o que realmente está prendendo você e como você pode começar a perseguir uma aspiração de longa data. É hora de esclarecer qual é o chamado da sua alma. Pergunte a si mesmo, como isso se relaciona com minha situação financeira? Quando você tem clareza sobre o que precisa, pode colocar seus planos em ação. Lembre-se, é importante caminhar antes de correr. Sinta o seu caminho ao longo do dia e separe o seu mundo financeiro do seu mundo espiritual. O que sua intuição está lhe dizendo? Para onde ele está guiando você e quais decisões você está sendo solicitado a tomar agora? Números da sorte Seus números da sorte para 8 de junho são 10, 35, 26, 11, 37, 19 Amor diário Vire a cabeça para o céu e olhe para cima, câncer. Seu poderoso governante, nossa gloriosa lua, está rastejando em direção à escuridão enquanto ela mingua no manto de escuridão acima. Ela estará brilhando com sua luz das profundezas de sua oitava casa solar de intimidade e sexualidade, o que significa que é hora de ter uma conversa emocional de coração para coração sobre onde você está dentro de sua parceria. Seja honesto e direto. Não se esconda de seus sentimentos. Discuta o que está funcionando para você e que tipo de atenção ou carinho você ainda pode precisar. Seu parceiro estará aberto a seus pensamentos e sugestões, especialmente se você estiver falando com o coração. É fácil para você se relacionar com os outros. Você é hábil em suas habilidades diplomáticas que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em aquário e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá muito ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tenha em seus relacionamentos. No trabalho. Hoje é um dia de sorte para você. Você pode estar no topo em qualquer reunião ou negociação. Você navegará por qualquer situação tortuosa com muita facilidade. Seus esforços serão apreciados. Se você planeja investir hoje em um imóvel, pode conseguir um bom negócio. Leia os documentos cuidadosamente antes de concordar com os termos. Traga sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em aquário e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de se comprometer mais em suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que você deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo saia do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando a outra pessoa precedência sobre si mesmo. Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Você deve manter uma atitude rígida em relação ao que consome e ao que não deve consumir. Opte apenas pelas refeições mais saudáveis, pois são as melhores. Você tem que ser exato em sua abordagem para poder descansar adequadamente. Ele formará uma armadura para se proteger dos eventos imprevisíveis e agitados da vida. Este é um excelente dia para se concentrar nas situações e relacionamentos que lhe trazem alegria, câncer. Você deseja aventura, liberdade de expressão e conexão hoje. Tente se concentrar nas coisas que lhe trazem alegria e o ajudam a se sentir grato hoje. A labradorita é um cristal criativo e intuitivo que conectará você ao seu eu superior hoje. Coloque a labradorita perto de seu bloco de notas enquanto escreve para ajudar os pensamentos e ideias inspirados a fluir. As bagas são ricas em fibras e ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais. Comece o dia com um smoothie de couve e frutas vermelhas para obter energia e satisfação. Adicione sementes de chia para ficar cheio ao longo do dia. Família e amigos O dia terá um começo agradável. Muito calor e risadas de seu parceiro iluminarão o relacionamento pessoal. Você enfrentou um momento difícil em sua vida pessoal. Então está é a hora de sair com seu parceiro, deitar e se divertir de verdade. Rir de si mesmos fará desaparecer a maioria de suas preocupações como casal. Este pode ser um dia para os livros, então, por favor, não desperdice essa energia fabulosa se escondendo. Eu sei que às vezes você pode bancar o invisível, mas esse não é o papel para você agora. O mensageiro Mercúrio está percorrendo sua 11ª casa de contatos sociais, esperanças e sonhos, sim, esperanças e sonhos tem sua própria casa, e ao longo do dia ele estará formando um feixe harmonioso para a lua intuitiva em sua 8ª casa de relacionamentos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.